O que é isso? Acabou? Pode encerrar Ponto Quantas lutas tem nessa aula aí? Premiação masculino 100 mil leves Primeiro lugar, Alberto Secari Segundo lugar, Luiz Medina Itapira Terceiro lugar, Guilherme Germano Terceiro lugar, Geassi Concorde ao homem Manda a luta para as outras áreas A área 1 e 2 ele está livre A área 1 e 2 está livre Aibiu CO E aí Que as ou元 E aí Agora Geassi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Premiação masculino, sênior e meio pesado. Primeiro lugar, Seixas Chiroma. Segundo lugar, Rafael Chiroma. Terceiro lugar, Guilherme. Terceiro lugar, Nilson Dayatubana. Ô Douglas, a sua luta tá pronta aí? Tchau. Tchau.